Mais importante que a velocidade é a direção. Olá, aqui é o Hermelindo Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Tudo bem? Veja bem, eu vejo muito lojista, muito empreendedor, extremamente preocupado em escalar o negócio, em querer alavancar brutalmente, preciso aqui acelerar, etc, etc, etc. Ok, a gente sabe que esse é um grande desafio e é tudo de bom quando a gente consegue dar velocidade no desenvolvimento do nosso negócio. Mas é importante a gente ter a seguinte consciência, se eu acelerar, se eu escalar, se eu estou indo numa estrada, estou aqui dirigindo o meu carro e eu resolvo que eu quero chegar mais rápido no meu objetivo, e aí eu começo a acelerar, andar mais rápido, andar no limite, o que vai acontecer? Ah, eu estou realmente andando muito mais rápido agora. Acontece que se eu estiver na estrada errada, ao invés de estar me aproximando do meu objetivo, eu estou me afastando muito mais rapidamente ainda do meu objetivo, eu estou indo para o lugar errado. Percebe o que eu estou dizendo? Então é uma questão bastante óbvia, mas nem sempre o lojista está atento. Será que você está na direção correta para acelerar? E o que eu quero dizer com acelerar? Muito lojista entra em contato comigo, Emelino, eu preciso treinar o meu time, eu preciso dar um treinamento de vendas, etc. e tal, como se esse fosse o único problema que a loja tem. Olha, eu preciso treinar meus vendedores, porque se eu treinar meus vendedores, eu consigo acelerar, eu consigo melhorar meus resultados, eu consigo alavancar meu faturamento e atingir os meus objetivos. E às vezes você vai examinar, a preceificação não está adequada, o plano de pagamento que a loja oferece é ruim, é limitante, não permite que os vendedores consigam fechar mais vindas, às vezes o mix de produtos está errado, às vezes até tem um mix, mas a cobertura está errada, excesso de algumas categorias, falta de outras, enfim, você tem uma série de variáveis dentro de uma loja que precisam estar adequadas para que eu consiga, de fato, acelerar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, às vezes eu já vi também, ah, eu preciso investir mais em publicidade, meu problema é publicidade, meu movimento está muito fraco, e às vezes você vai ver, o problema não é o movimento, o problema é a conversão, o cliente até entra na loja, mas como o lojista não monitora, não controla a perda de venda, o que acaba acontecendo? Ele acha que o movimento está fraco, e quando você vai ver, a taxa de conversão está lá em 30%, 35%, é comum acontecer isso. Então, antes de você achar que o negócio é acelerar, é fundamental você fazer um diagnóstico, o que é que está promovendo a situação que você tem, é como ir no médico, a primeira coisa que você faz é examinar e fazer uns exames, a partir dos indicadores, opa, agora eu tenho referência para tomar as decisões mais adequadas, então lembre-se, acelerar na direção errada é se afastar do seu objetivo, e não se aproximar, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo, deixe o seu like, que isso é fundamental para a gente aqui no canal, beleza? Então é isso, eu te vejo por aí, sucesso e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho